CESTA DE MÚSICA 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 É SAUDADE Então, não sei se eu tenho uma explicação mais acadêmica. O que eu diria é que a gramática admite a palavra saudade para falar desse sentimento, que é o mesmo de saudade, que é o mesmo de saudar da Cesária Évora de Cabo Verde, né? Então, saudade é uma, poderíamos dizer que é uma variação dessa palavra, é um jeito mais gostoso de falar a palavra saudade, talvez, mas é a mesma coisa. E que foi assim que ele usou, né? É assim, na canção é saudade, a canção se chama Saudade, meu bem, saudade. Tem toda uma história que não vai dar para contar aqui, mas... Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Sinto alguma coisa aqui no peito Logo que me ponho a recordar Ah, mas não é mais do mesmo jeito Não sei direito ao certo o que falar Sei que nessa vida tudo passa Que o tempo será tudo, a tudo serve O que outrora era lenha e só fumaça Queima a labareda, o sangue ferve O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender Do verde que cobrirá a janela Nos olhos me restou uma esperança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança Eu sou compositora, na verdade, né? São dois projetos de disco Um onde eu faço os meus discos com as minhas canções E um outro projeto discográfico que é a Memória Musical da Paraíba Que é um pouco, assim, da minha dedicação à minha terra, ao meu estado E principalmente ao sertão da Paraíba E essa canção que a gente ouviu tá onde? Ah, tá num disco meu chamado As Liras Pedem Socorro É um disco de 2006, 2007 Chama-se Das Coisas Que o Tempo Contou E a voz que estava presa na garganta Liberta, fala pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma oração Senhor rei, mandou-me chamar Lá no Paço Municipal Senhor rei, mandou-me chamar Lá no Paço Municipal Para saudar a Rainha de Tamba Chegando de Portugal Vem chegando a Rainha de Tamba Com o Rei Cariongo, vamos saravar Vem chegando a Rainha de Tamba Com o Rei Cariongo, vamos saravar O Belele, o Belele, o Belele É viola, é pandeiro, é maracá O Belele, o Belele, o Belele A Rainha de Tamba quer sambar O Belele, o Belele, o Belele É viola, é pandeiro, é maracá O Belele, o Belele, o Belele A Rainha de Tamba quer sambar Lá vem o Rei Cariongo, Rainha Ginga também Trazendo o povo de Tamba Na Hora de Deus, amém Lá vem o Rei Cariongo A minha intenção é publicar aos poucos o que eu tenho Mas eu não tenho perna, porque eu sou só uma pessoa, uma cidadã e tal Mas eu espero que isso só chame a atenção dos poderes públicos De quem pode fazer mais do que eu e que faça Que promova como fez Zé do Norte, do jeito que ele podia Como os artistas têm feito, mas talvez uma coisa mais sistemática E mais eficiente, que é reestruturar esses grupos tradicionais Que estão se perdendo, essa musicalidade de cada lugar que está se perdendo Meu povo chegou de Angola Na Hora de Deus, amém O Belele, o Belele, o Belele É viola, é pandeiro, é maracá O Belele, o Belele, o Belele A Rainha de Tamba quer sambar O Belele, o Belele, o Belele É viola, é pandeiro, é maracá O Belele, o Belele, o Belele A Rainha de Tamba quer sambar O meu peão, ele só roda com ponteira A ponteirinha, a rasteirinha pelo chão O meu peão, ele só roda com ponteira A ponteirinha, a rasteirinha pelo chão Responde, coco, mulher, dança na mão, dança na mão Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão Dança na mão, dança na mão, dança na mão Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão O meu peão é feito de goiabeira Ele só roda com ponteira na palma da minha mão Roda morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no ronco desse peão Oh, dança na mão, dança na mão, dança na mão Rodou, 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 bambiou Rodou, não caiu no chão Rodou, 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 bambiou Na palma da minha mão Rodou, 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 bambiou Rodou, não caiu no chão Rodou, 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 bambiou Na palma da minha mão Eu fui sambar com meu sapato de algodão O sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão Eu fui sambar com meu sapato de algodão O sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão Quero ver você sambar, Maria Com o sapato de algodão Quero ver você sambar, Maria Batendo com o pé no chão Rodou, 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 bambiou Rodou, não caiu no chão Rodou, 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 bambiou Na palma da minha mão Eu fui sambar com meu sapato de algodão O sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão Eu fui sambar com meu sapato de algodão O sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão Quero ver você sambar, Maria Com o sapato de algodão Quero ver você sambar, Maria Batendo com o pé no chão Rodou, 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 bambiou Rodou, não caiu no chão Rodou, 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 bambiou Na palma da minha mão Rodou, 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 bambiou Rodou, não caiu no chão Rodou, 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 bambiou Na palma da minha mão Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar